Fala! Agora eu estou com mais um vídeo Desse momento que tem um tema de música Bem legal aí Uma live Vou fazer uma live do show Crafilmado no Insta E no Youtube Eu vou postar, né Cacá? Não, não Então galera A gente também está participando Da peça Tá ok, ok Não é? Galera, subi para Na 3 E eu que mudei Agora Esperem mesmo A casa que saiu ali Foi isso aí Não foi O microfone quebrou O microfone quebrou O microfone quebrou Cadê? 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 Que bom Só quero ver Eu espero vocês lá no show e ainda a visão vai ser essa aqui Aquele tripelado é que é bolo mais para a outra forma Ele, deixa eu botar ele aqui rápido O que é isso? E aí, gente, não dá para dar corte no vídeo agora. E aí, eu vou tentar pôr ele, certo? Peraí, se você quiser, pode pôr o vídeo, tá bom? E aí, eu vou tentar pôr ele, certo? E aí, eu vou tentar pôr ele, certo? Pôr ele, certo? Peraí, só. Peraí, só. Pula o vídeo daquele sapatinho. Pula o vídeo. Pula o vídeo. Pula o vídeo. Pula. Meu Deus. Meu Deus. O resultado é assim, ó. Esse aqui. O resultado é gravar assim, galera. Só aqui, dois minutos. Se este resultado... Vou plugar vocês ali. Vamos ver como vai ser a vista. Eita, galera. Vai ser... Vai ter que ter parte 2. Porque aqui... Galera, vai ter parte 2. Me dá um estudo. Tchau! Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 3. Tchau. Até a parte.